Música Meu nome é Gerana, eu sou Carlos Meu nome é Marcelo Não esquece do meu nome, porque é John Vitória Raquel Letícia Maria Luísa Eu fiz uma cobra Música Música A ideia do marco infantil Era ocupar o espaço Da comunidade, trazendo para as crianças O lazer Que as crianças aqui, nesse espaço Conseguissem construir Seus brinquedos através Da educação do lixo Aqui no Lajão, durante cinco dias Consecutivos, construiu Com as crianças os brinquedos Com esse material reciclado Estamos aqui no Lajão Esportivo e Cultural Eu trabalho como agente de campo Na UPP Social Para integrar a comunidade com a cidade Estamos já há dois anos Trabalhando com ações culturais Esportivas Desenvolvidas pela gente mesmo Jovem aqui da comunidade A gente podia fazer Botar uma lixeira ali em cima Para quando os moradores passarem Jogar lixo no mato Jogar na lixeira Então a gente pode fazer isso O morro pode ficar A comunidade pode ficar bem mais limpa O que se buscou foi a consciência Do que significa o lixo A gente vai conseguir limpar isso tudo Está sendo uma grande oportunidade Eles poderem mostrar o talento que eles têm Fazendo brinquedo Podendo criar outras coisas A proposta é fazer um totem O que seria o totem? Seria um marco Onde a criança estaria fincando Todos os seus sonhos de realidade Assim vamos pensar no futuro agora E defender Para o que, tio?